Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas. Meu nome é Paulo Paternes e este é o nosso novo quadro do Vídeos Pergunta. Esse é o segundo vídeo do quadro Vídeos Pergunta. Se você ainda não assistiu o primeiro, dá uma olhadinha no link, clica aqui, assiste o primeiro e depois volte e assiste este. Agora, se você já assistiu o primeiro, vamos ver, você sabe como que é. Manda o vídeo para mim. Não passa de 30 segundos, faz a tua pergunta. E antes, outra coisa, antes de você mandar o vídeo, veja se eu já não respondi essa pergunta. Porque eu vou responder a tua também, mas daí a gente está perdendo tempo respondendo perguntas repetidas. Assiste tudo no canal Perguntas. Se você tem uma curiosidade, manda o vídeo para mim e eu vou responder para você aqui, ó, pelo YouTube. Todo mundo vai ver essa tua cara feia, ó. Não. Se for menino é bonitinho. Se for um homem, é menino feio. Então, a primeira pergunta de hoje, e eu não assisto, não vejo as perguntas antes, antes de fazer o vídeo, porque, vocês sabem, eu gosto de assistir primeiro, eu me preparo e vou... Eu gosto assim, ó, na lata. Então, vamos ver. Essa é a primeira pergunta de hoje. É do Fernando Scalabrine. Hum, parece até calabresa. Fernando Scalabrine. Vamos ver o que ele tem para falar esse menino feio. Vamos lá, Fernandão. Fala aí, Paulo. Fernando Scalabrine falando de São Paulo, capital. Estou mandando essa pergunta para você em áudio porque vídeo não é o meu forte. Eu sou deficiente visual e prefiro o áudio. A minha pergunta é o seguinte, Paulo. Fala um pouquinho para a gente dos condados que tem em volta aí de Orlando, Origin Count, Devonport, onde você mora, Kissimmee e outros condados que tem em volta. E por que você escolheu morar em Devonport? Conta para a gente, na sua opinião, qual que é melhor, quais são as diferenças. Valeu, Paulo. Obrigadão. Um abraço. Parabéns pelo canal. Paulo Fernandão, menino feio. Caramba, agora que você falou que você é deficiente visual, né? Agora, eu tenho uma pergunta para você e não sei nem como você vai me responder. Você pode me mandar um e-mail ou você pode colocar no comentário. Como que você descobriu o canal Perguntas? E como que você faz em relação ao vídeo? Tipo, você consegue ver um pouquinho ou você só ouve? Hum, pintou essa curiosidade, né? Tá, mas deixa eu responder a tua pergunta. Primeira pergunta em relação de counties, de condado. Cara, na Flórida tem um milhão de counties. O que eu fiz? Eu fui na internet. Eu sou rápido. E tem um monte. Então, Centro, Flórida. Centro, Flórida. Que aqui nós somos divididos. Centro, Centro-East, Centro-West, Centro-North. North-East, North-West, South-East, South-West. É como que eles dividem a Flórida para colocar os condados. Eu vou falar do centro, porque é onde nós estamos. Orlando está de Centro, Flórida. Nós estamos no meio da Flórida. Então, tem nove condados, nove counties. Tem Marion, Sumter, Lake, Seminole, Aceola, Polk, que é onde eu moro. Hardee e Highlands. Tem, então, nove condados, counties. Onde é na Flórida. A Flórida não. No centro, Flórida. No centro. E Orange County. É onde está Orlando. Orlando é Orange County. Daí tem Oceola County. Eu penso que Kissimmee está em Oceola County. Davenport está em Polk County. E cada county tem suas polícia, tem sua regra, tem seu dinheiro. E é administrado diferente. Até um imposto diferente. Poe County, onde eu estou, eu acho que é o imposto mais barato da Flórida. É onde eu estou. Eu acho que é mais ou menos isso em relação ao condado. Agora, agora tem um monte de county, cara. Deixa eu ver. Tem... Deve ter umas... Deve ter uns 50 counties, quase. 50 condados, quase. Então, vamos falar agora de... Então, Kissimmee não é. É cidade. Se você falou assim, Kissimmee. Agora que eu lembrei. Kissimmee, Devenport. Orlando. Qual outros que vocês conhecem? Lake Mary. Longwood. Metro West. Tipo assim, é... Tudo... É de vida esquisito. Não é cidade. Tipo, bairro. Para falar a verdade, é um monte de cidadezinha. Um monte de bairro. É complicado. Às vezes a gente nem entende. Às vezes tem uma cidade que tem o mesmo código postal de outra cidade. É tudo meio... Tem condomínio, por exemplo. Condomínio que eu trabalho. Tem o seu próprio... É uma cidade. Você manda... Você manda o endereço e... Põe... A cidade. Que é o nome do condomínio. Flórida. E o código postal. Então é meio... Meio esquisito esse negócio de cidade aqui. Para falar a verdade nos Estados Unidos. E de condado. Essas coisas. Agora vamos falar Devenport. Caramba. Por que eu moro em Devenport? Eu moro em Devenport. Porque minha esposa já morava em Devenport. Quando eu conheci ela. Eu morava no Metro West. Aí na Kirkman. Onde é 99% dos brasileiros. Que moram aqui em Orlando. Que a gente fala Orlando. Tá tudo lá. Tem um montão de brasileiros. Na Metro West. Na área ali. De Metro West. Então eu morava lá também. Daí eu conheci minha esposa. Que eu conheci ela na Disney. E... E aí... A família dela. Que é da Califórnia. Minha esposa é da Califórnia. Mas ela já morava aqui em Devenport. Com a família dela. Que o pai dela foi missionário. Da igreja que eu frequento. Devenport. Então ele fez a missão dele na Flórida. E por isso que ele acabou voltando pra Flórida. Depois que casou. E daí eles moraram na Califórnia. Voltaram pra Devenport. E aí eu conheci minha esposa em Devenport. Então eu comprei uma casa em Devenport. O imposto aqui é barato. Devenport tá pertinho da Disney. É uma saída. Da I4. Depois da Disney. Que é a Champions Gate. Saída 58. Da I4. Da I4. Que a gente fala. E aqui cara. Aqui não tem muita coisa não. Quando eu vim pra cá. Eu não gostei. Mas sabe. Que a mulher que manda. Minha patroa. Ela é a chefe. Falei. Sim senhora. Meu amor. Você quer ficar aqui. Então vamos ficar. Foi mais ou menos assim. Mas gosto. Eu trabalho. Cinco minutos da minha casa. As escolas. A próxima. A igreja que eu frequento. É próxima. Pra mim tudo aqui é bem conveniente. E por isso que eu estou aqui. Agora eu gostaria de morar em outro lugar. Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes eu queria estar no meio da brazucada. Só pra ver o movimento. É o maior drama que os caras fazem. Às vezes eu falo. Ah não cara. Ficar quietinho na minha aqui. Eu acho que ficar quietinho na minha. É a melhor opção. Até agora. E é claro que tudo isso pode mudar. Valeu. Então vamos lá. Obrigadão pela pergunta. Fernando. A primeira pergunta eu já falei pra caramba. Os caras já falaram. Putz. Agora a segunda pergunta de hoje. É a pergunta do. Tcharam. Paulo. Imp. E a razão que está imp. É porque como veio no e-mail. Então. Eu não sei se é o sobrenome dele. Imp. Vamos ver o que o Paulo quer. Meu xará. Vamos ver xará. Olha tá. Ficando careca até mesmo. Vamos ver o que ele fala aqui ó. Olá Paulo. Também me chamo Paulo. Gostaria de saber que. Com uma renda de 6 mil dólares. Enviada daqui do Brasil. Eu poderia. Posso viver. Com uma vida. Tranquila. Em Miami. Ou Orlando. Sem. Sem família. Sozinho. Aguardo a sua resposta aí. Muito obrigado pela sua ajuda. Um abraço. Caramba. Falando. Seis mil dólares por mês. Dá pra viver uma vida sozinho ainda cara. Nossa. Se eu tivesse seis mil dólares eu casava. Tô bom. Tô brincando velho. Seis mil dólares é um dinheiro bom. Não é um dinheiro ótimo. Que você vai ser rico. Mas. Pra você sozinho. Tranquilo cara. Tranquilo. Dá pra ter uma vida bacana. Comprar um carrinho maneiro. Entendeu. Tipo. Dá pra você ter uma vida boa. Se você for uma pessoa organizada. Que não for tipo. Jogando dinheiro pra cima. E só olhando pra essa tua cara feia. Já vi que você é um rapaz novo. E se você tá com esse tipo de income. Que é esse tipo de dinheiro. Vindo pra você. Então significa que você é uma pessoa inteligente. Ainda bem que você é inteligente. Porque feio e burro também. Não ia dar certo né. Tô brincando. Tô brincando. Cara. Seis mil dólares. Dá pra viver tranquilo. Desde que você esteja controlado. Não seja que nem um doidão. Queimando dinheiro. Valeu. Ótimo. Beijão pra você amigão. E vamos ver quem é o próximo doido. Que tem um monte de dinheiro pra gastar também. Deixa eu ver aqui ó. O próximo. É o e-mail do Berg Garcia. Berg Garcia. Vamos ver o que ele tem pra falar. Fala aí Berg. Fala Paulo. Aqui é o Berg do Rio de Janeiro. Primeiramente queria parabenizar o seu canal. Show de bola. Ajuda muita gente. E a minha pergunta é a seguinte. É possível uma pessoa com vista do turista. Ir para os Estados Unidos. E começar sua vida com mais ou menos uns 10 mil dólares. Mesmo com os trabalhos informais. Valeu. Um grande abraço. Fala aí carioca. Putz cara. Você. Tu é carioca. Você não assistiu meus vídeos antes né. Ó. Se você com carioca dá gema mesmo. Vai levar. Vai na imigração. Leva teu histórico escolar. Que você nasceu no Rio de Janeiro. Que tu é carioca dá gema mesmo. Puxa bastante no. Puxa bastante no. No assento. Que os cara te dão uma cidadania americana. Sem perguntar cara. Só olhando os documentos. E vendo teu assento. Que tu é carioca. De verdade. Os cara te libera. Você vai vir para cá. Cidadão americano. Fácil. Agora a cara pergunta. Por que? Porque sabe que não vem para trabalhar. Pô. Tu é carioca cara. Fica aí. Estão brincando velho. Sabe que tem gente que não gosta. Que eu faço essas brincadeiras. Tem gente que se doe. Não adianta se doer. Porque eu estou brincando. Se se doer. Eu vou usar o teu. Nossa. Se se doer. Portuguesinho ruim também. Eu falo. Eu falo para minha esposa. Meu português está ruim. Ela fala. Teu inglês também está ruim. Então você está analfabeto. Em todas as línguas. Mas deixa. Eu estou brincando. É que eu gosto. Sempre que alguém fala que é carioca. A primeira coisa que vem na minha cabeça. É essa piada cara. E eu aprendi tem anos. Eu acho que vocês já viram falar 400 vezes né. Cara. 10 pilas. 10 mil dólares. Para começar você sozinho. Dá sim. Uma coisa. Eu vou até aproveitar essa oportunidade. Para falar. Galera. Pessoal que está vindo. Tanto sozinho. Quanto com família. Filho. Sem filho. É muito importante que você tenha alguém aqui. Sempre falo isso. Não é eu. Que tenha alguém que possa realmente te ajudar. Alguém que possa te ajudar com moradia. Alguém que possa ajudar com emprego. Daí tem uns caras que me mandam uns e-mails. Que falam assim. Ah Paulo. Eu tenho um amigo. Eu tenho parente lá na Flórida. Mas eu queria ir para a Califórnia pô. Cara. Se você tem parente na Flórida. Vai para a Flórida. Se você tem parente de Canérica. Vai para a Canérica. Se você tem amigo na China. Vai para a China. Não. Na China não. Mas se você tem parente em Texas. Vai para o Texas. Depois que você chegou aqui. Alguém já te ajudou. Você já se arrumou. Prendeu. Já sabe se virar. Aí tu vai morar em estado que você quiser. A cidade que você quiser. É. Entendeu. Então se você tem alguém aqui. Que é o que eu recomendo. 99%. Recomendo que venha aqui. Que alguém te receba no aeroporto. Não quem precisa estar pagando. Que alguém que você possa receber no aeroporto. Ele vai para a casa dele. Você vai pagar. Claro. Você vai pagar o aluguel do mês. Eles vão te ajudar a arrumar emprego. Essas coisas. Aí. Você vai para onde você quiser. Porque assim facilita muito. Facilita muito. Facilita ser enganado. Facilita gastar dinheiro à toa. Facilita gastar restaurante. Hotel. Essas coisas. O dinheiro vai rápido. Lembrando. Aqui é dólar. Entendeu. Voltando para a tua pergunta. Que eu falei. 10 pilas. Dá para começar. Cuidado. Não pensa que é muito dinheiro. 10 mil dólares. Pode ser bastante dinheiro no Brasil. Que é bastante dinheiro no Brasil. Mas aqui não é tanto cara. Porque se você pensar que. Se você for alugar uma casa sozinho. Você vai pagar mil dólares de aluguel. 10 mil não é muito. Tem que pagar. Eletricidade. É. Água. Telefone. Carro. Seguro. Não para mais. Entendeu. Então acho que 10 mil. Dá para uma. Se você vier sozinho na loucura. Falo 3 meses. Para você. Ter que arrumar a tua vida em 3 meses. Se vier na casa de alguém. Dá para esticar para caramba. Porque daí você aluga um quarto. Tudo vai ser bimbarato. E a pessoa vai te ajudar a trabalhar. Caraca. Ninguém quer ficar com o vagabundão em casa. Entendeu. A galera te ajuda a arrumar um trampo. Seja qual for. Então eu aconselho. Bem. Com. Qualquer lugar dos Estados Unidos. Que tenha alguém que te ajude. Essa é a melhor opção. E 10 mil. Dá para começar sozinho. Por 3 meses. Na minha opinião. Valeu Bernie. Um abração cara. Desculpa a brincadeira do Carioca. É toda brincadeira que é um pouco de verdade né. Dura. Vamos para o próximo que é. O próximo é o do Hélio. Hélio Vitor. Fala aí Alhão. O que que tu tem para falar meu filho. Bom dia Paulo. Tudo bom. Me chamo Hélio. Moro aqui em Caruaro. Pernambuco. E gostaria de fazer minha pergunta. Sou casado. Não tenho filhos. E não tenho família nos Estados Unidos. Gostaria de saber o que eu faço para conseguir o meu green card. Valeu e obrigado. Fala Alhão. Putz cara. Você fez uma pergunta que. É bem difícil. Entendeu. O green card. Não é uma coisa fácil. Inclusive. Eu já vi um monte de vídeo no YouTube. Eu não vi. Mas me falaram. E eu fui dar uma olhada rápido. Pessoal falando do Uvisa. Uvisa. Cara. Uvisa roubada. Uvisa é quando ser. Estuprado. Tomado um pau feio. Não é fácil. Eu perguntei até com o advogado que eu entrevistei. Eu perguntei. Eu perguntei. Para ele. Fora das câmeras. Antes. Antes. Quando eu estava batendo um papo com ele. A respeito do Uvisa. Isso era verdade. Ele falou. Não. É verdade. Paulo. Inclusive. Ele já fez um. Já entrou com um processo. Para o Uvisa. E o Uvisa. É um. Ninguém quer. Ele falou. Paulo. Não é uma coisa fácil. A pessoa que você tem. A pessoa tem que ser presa. A pessoa. Que comete o crime. Contra você. Não é. Então. Eu quero que vocês. Tirem isso da tua cabeça. Não vem com essa mentalidade. Cara. Eu já ouvi até gente. Falando. Para entregar pizza em bocada. Que diga. Que você com certeza. Vai tomar um. Vão te roubar. Daí você entra com o processo de. Cara. Não inventa isso. Não inventa. Não inventa. Não tem. Não é só para você. Não estou falando para você não. Eu estou falando para todo mundo que está assistindo. Não tem. A poção mágica. Eu falo para todo mundo. Você não descobriu o pote de ouro. Ai. Eu descobri o pote de ouro. Não tem pote de ouro no final do arco-íris. Desculpa te falar isso. Não tem. Eleão. Para conseguir o green card. Você sendo casado. Cara. É mais difícil ainda. Se você fosse solteiro. Eu ia falar. Começa a frequentar um lugar que vai só americano. Uma igreja. Uma festa. Sei lá. O que você gosta de fazer. Normalmente. Se você está no meio de americano. Você vai conhecer americanas. Você vai casar. E foi assim que eu fiz. Tá. Conheci minha esposa. Do nada. Casei. E me legalizei. E virei cidadão americano. Demorou. Cinco. Cinco anos. Cinco. Seis anos. Para fazer tudo. Eu nem queria ser americano. Eu só queria o green card. Aí depois. Falei. Só para fazer. Porque quem sabe. Muda a lei. Deus me livre. E acabei fazendo. E foi rapidinho. Para mim. Existem outras maneiras de conseguir o green card. Existe por investimento. Que também não é simples. Como as pessoas pensam. Entendeu. Imagina. Tem gente milionária no mundo inteiro. Que gostaria de viver aqui. Se fosse tão simples assim. Esses caras comprava o green card. E ela põe dinheiro em tudo quanto é lugar. Entendeu. Conseguir o green card. Não é fácil. Eu recomendo você. Procurar um advogado de imigração. Até que aquele rapaz. O doutor. Walter. Esqueci o nome dele. Desculpa. Olha. Walter. Walter. Eu acho que é. Doutor Walter. Eu fiz uma. Tem bastante pessoas que falou com ele. Voltou contente. Assim. Falou que é uma pessoa. Inclusive tem inscritos que falou. Inclusive eu estou com um processo. Com esse advogado. Blá, blá, blá. Manda um e-mail para ele. Pergunta para ele. Quais são as opções. E ele vai te falar. Entendeu. Também tem um inscrito que foi com ele. Para ver negócio de investimento. E voltou. Falando que não é tão fácil assim. Não tem esse negócio de. Ah. Vou lá no green card. Ó. Você tem que pensar uma coisa. Por que os Estados Unidos vai dar para você. Ah. Existe também por trabalho. Você pode conseguir o green card por trabalho. Se você vem com uma empresa que te patrocina. Me parece que depois de três anos. Posso estar enganado. Tá. Você pode aplicar para o green card. Depois trabalhando legalmente nos Estados Unidos por três anos. Eu acho que é isso. Tem algumas maneiras. Eu não sei todas. Mas eu sei que não é fácil. Existe. Existe. O pessoal consegue todo dia. Consegue. É fácil. Não. Entendeu. Então. Desculpa que a tua resposta não é tão boa. E eu nem gosto de dar resposta ruim. Mas é a real. Não adianta eu querer inventar um monte de coisa para você. Colocar ilusão. Falar que é bem fácil. Que não é. Eu tenho inscritos que vêm me visitar. Que eu vou conversar. Sento na mesa. Gente. Que tem bastante dinheiro. Entendeu. Dinheiro de verdade. Não estou falando dinheirinho não. Os caras não conseguiram pegar o green card ainda. Entendeu. Então. Não é tão fácil assim. Nem para quem tem dinheiro. Isso é uma coisa que eu até gosto dos Estados Unidos. Porque. Às vezes. No Brasil com dinheiro. Você consegue. Coisas mais fácil. E aqui. Não estou falando que não existe. Mas. É mais difícil. Valeu. Abração para você. E para tua esposa. Hélio. Vamos ver qual que é o próximo aqui. O próximo. Juliana. Galdino. Vamos ver o que a Ju tem para falar. Fala aí. Então. Gostaria de saber. Se eu fizer um empréstimo. É. Aqui no Brasil. É. Se eu consigo viajar. Se isso me implicaria. E se eu consigo pagar ele daí. É. Dos Estados Unidos. Pagar ele aqui no Brasil. É isso. Eu pensei que eu ia falar com a Juliana. Colocaram um menino feio aqui para mim. Um bigodinho feio. Juliana. Você me enganou Juliana. Você colocou Juliana. Quem me mandou o vídeo foi a Juliana. E colocou esse menino feio aqui. A Juliana é só lá do ladinho dele né. Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Você quer fazer algo. Se você quiser fazer um empréstimo. Para conseguir o visto. Essas coisas. Se você tiver zerado o dinheiro no banco. Ou se você quiser fazer um empréstimo. Para colocar dinheiro no banco. Para depois. Conseguir imprimir extrato. Para mostrar. Para tirar o visto. Essas coisas cara. Não sei se funciona. Porque eu não lembro. Quanto tempo para trás. Tem que mostrar conta bancária. Caso elas peçam. Eu acho que seja no mínimo seis meses. Então se você for fazer um empréstimo. Seis meses atrás. Para tirar o visto. Para mostrar que tem renda. Que tem algum tipo de. Né. De coisa no Brasil. Não acho que funciona. Agora se você está falando. Pedir um empréstimo. Por exemplo. Já está com visto. Está com a passagem. Ou está com visto na mão. Agora vai pegar um empréstimo. Para comprar passagem. E para vir para cá. E para começar a vir aqui. Eu acho que não sei. Não tem porque não. Não tem nada a ver. Os caras acho que nem sabem. Você com visto na mão. É outro departamento. É fácil. Fácil não. É mais fácil. Entendeu. É outro tipo de. Você com visto na mão. Aqui nos Estados Unidos. Quando você for passar na imigração. A pergunta é igual para todo mundo. Você com empréstimo. Ou com dinheiro teu. Ou duro. A pergunta é a mesma. Eu acredito para todo mundo. Independente. Eles não vão ver. Ó fez empréstimo. E para pagar. Daqui para o Brasil. Mandar dinheiro para o Brasil. Não é difícil. É mais difícil. Trazer dinheiro para cá. Do que mandar para o Brasil. Facilidade. Geral. Valeu. Eu não sei o teu nome. Que a Juliana não falou. Então. Manda um beijo para a Juliana. Que está aí do teu lado. Marcelo. E um abraço para você. Minho feio. Boa sorte aí. E a gente vai se falando. Vamos ver de quem que é o próximo. O próximo. É do Marcelo. Marcelo sem camisa. Ó Marcelo. Pô. Uma camisa para falar comigo. Minho feio. Vamos ver o que o Marcelão tem para falar aí. Estou zoando. Olá Paulão. Tudo bem? Veja só amigo. Eu estou procurando escolas em Orlando que ensinem a administração de redes da Microsoft. A Microsoft ensina diversos cursos na área de TI. Eu queria saber se é fácil encontrar alguma escola dessa por aí por Orlando. A minha intenção mesmo é morar, trabalhar e estudar. Muito obrigado amigo. Um abraço. Fala Marcelão. Cara tem sim. Eu fui no Google rapidinho e escrevi que estou buscando escola em Orlando que dá certificado da Microsoft e eu encontrei bastante. Inclusive tem até escola online que você pode fazer por aqui pelo computador que te dá o certificado da Microsoft. Eu não entrei em detalhes porque não é uma coisa que eu estou vendo para mim. Lembra que é paga. Não sei quanto custa. Mas se você for no Google. Google.com. Escreve lá. Você vai ver um monte de escola que é aqui em Orlando que tem na área de TI que é a que a gente fala IT. E outra coisa que você estava falando que você está querendo vir para morar, estudar, viver aqui. Cara, você sabe como que é o esquema. Assiste os vídeos. Quando você assiste os vídeos do canal Pergunta. Cara, a gente tem tantos vídeos. Hangout que ninguém gosta. Tem um regato de 5 horas, de 2 horas. Pega um tempinho e assiste. Entendeu? Eu falo assim. Todo dia eu vou assistir 10 minutos, 20 minutos, o que seja. Até assistir todos. Que você vai aprender muito, muito. Porque as vezes as pessoas mandam uma pergunta rapidinho para mim. Pergunta que eu já respondi 400 vezes. E a primeira coisa que vocês, não você ou o Marcelo, de todo mundo que está querendo sair do Brasil para ir para qualquer outra parte do mundo. Uma coisa que você não pode ter é preguiça. Entendeu? O mais difícil é as pessoas fazerem o vídeo e colocar informação na internet para vocês. Agora corre atrás que vocês vão aprender muitíssimo no canal Perguntas. Nós temos o nosso grupo também que é facebook.com.br grupos.br canal Perguntas. E tem uma galera lá que um ajuda o outro. É bem bacana. Vou colocar o link aqui ó. Do Facebook. Do grupo do Facebook. Tá? Então é bem bacana que assim um ajuda o outro. Se tu quer vir para cá, vem. Vem porque você vai ser feliz. Mas se prepara. Entendeu? E todo mundo tem que aprender um pouco de inglês. Porque senão vai ficar na dependência de outras pessoas. Valeu? E vamos para o último vídeo de hoje. Que vai ser do Jackson Vinicius Ramos. Vamos ver o que esse menino tem para terminar o canal vídeo Perguntas aqui de hoje. Vamos ver. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber a resposta. Se uma pessoa fora de status nos Estados Unidos faleceu um parente aqui no Brasil. Tem alguma carta, uma declaração que o governo americano faz permitindo essa pessoa sair do país e retornar sem ter algum problema? Agradeço pela resposta. Um abração aí, Paulo. Jackson. Ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. E a resposta é bem simples. Não. Entendeu? Você está sem status aqui. Eu, inclusive, conheço pessoas que os pais faleceram. E aí ficou naquela coisa. Ah, e agora? Vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou. Porque ninguém está falando que você não pode voltar. Entendeu? A lei não está falando que você não pode voltar. Mas tem gente que vem pedindo e tem gente que não. Entendeu? Então é um risco. Os Estados Unidos não vão fazer carta para você porque até então você nem existe aqui, cara. Você quebrou a regra. Tu está ilegal ou tu está sem status. Tu está aqui sem poder ter. Entendeu? Então não adianta pedir que não vai dar carta não. Pelo menos que se alguém saiba, alguém que alguma vez o presidente deu uma carta para alguém ou alguém deu carta para visitar para uma pessoa que está sem status ou ilegal nos Estados Unidos. Eu não acredito, nunca ouvi dizer. Pelo contrário. Eu vi dizer de gente que acabou não indo porque falaram. Meu pai já faleceu. Agora o que eu vou fazer lá? Entendeu? Minha vida está aqui. Entendeu? Então coisas... Foi bom que você trouxe esse assunto porque as coisas a gente não pensa. Entendeu? Porque a gente tem que pensar muito, muito, muito quando você quer vir para cá e se você for ficar sem status essas coisas. Tem muita coisa boa, né? Todo mundo vai falar, ai que legal, carrão, dinheiro, trabalho, honestidade, segurança, um monte de coisa boa. E as coisas são ruins. Entendeu? Em caso de doença, em caso de morte no Brasil, ou em caso... sei lá. Entendeu? Por isso que eu falo. Tem que balançar as coisas. Eu, graças a Deus, meu pai morreu. Quando meu pai faleceu alguns anos atrás, eu jogou um ponte e visitá-lo antes de morrer. Porque antes de ele falecer, meu irmão falou, ah, Paulo vem para cá. O pai não está bem. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ir. Entendeu? E voltar. Mas tem gente que não. Entendeu? Tem gente que... Tem mãe que deixou o filho com tia. E tá aqui... O filho já está grande e a mãe não vai visitar porque não dá e o filho não dá para vir. Tem muitos casos assim. Entende? Filho que veio para cá e não vê mais os pais. Graças a Deus pela internet agora ajuda muito. Entendeu? Mas não dá para dar aquele abraço, aquele beijo, aquela coisa gostosa que o brasileiro tem. Valeu! Beijão para você, Jackson. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês estejam gostando. Mande o teu e-mail, o teu vídeo, porque vocês mandando vídeo, assim todo mundo aparece, todo mundo compartilha, responde perguntas de um monte de pessoas, né? A curiosidade que as vezes as pessoas têm, tem bastante pessoas que não manda porque tem vergonha. Não tenha vergonha. Coloca um saco na cabeça e mande o teu vídeo. Não saco na cabeça não, porque eu não vou colocar com uma pessoa com saco na cabeça. Mas mande o teu vídeo que nós vamos fazer mais vídeos como esse. Se você gostou. Se você não gostou, fala, ah Paulo, o teu vídeo não tem nada a ver. E a gente para, inventa qualquer coisa, ideias, qualquer coisa que vocês mandarem para mim, é tudo bem-vindo. Qualquer ideia é bem-vinda. Beijo e fico com Deus. Obrigado por assistir, por compartilhar e por ajudar o canal Pergunta a crescer. Porque sem você, eu ia ser mais um tonto aqui falando sozinho. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.